Outro meu turbo aí, Paraty, essa aqui é Paraty, chegou aí, é até de um mecânico essa aqui, tá usando aquela junta que eu não gosto, mas vamos lá, vejo ali, aqui embaixo, essa mangueira aqui, que não é a mangueira original, mas essa terminação, ela vai estar ligada aqui na div, não está ligada na div, está ligada lá embaixo, na watchgate, então totalmente errado, vamos puxar e tirar, essa mangueira aqui, da pressurização, também está errada, e essa outra aqui, deixa eu ver, também está errada, está ligado tudo errado, vamos tirar aqui a tarjeta 35, essa aqui, religar aí, para ver se já vem pressão de turbina, a turbina está vazando, olha aí, vocês veem a caixa fria já suja de óleo, mas, vamos fazer, o bichinho trabalhar, o bichinho já foi aberto, está vendo, não fui eu que abri não, já foi aberta, eu vim andando nesse carro, girando baixo, porque ele está todo estranho, e está na reserva também, mas ele está bem esquisito, sabe, mas aqui é por isso que eu vou, consertar essas mangueiras que estão erradas, aqui as válvulas, não tem nenhuma, tem que consertar também, o anti-chama não tem, e aí, vamos ver o que vai dar, aqui é um parati, parati 2000, com o kit da 2000 e, 2003, importante do que muitos pensam, essa válvula aqui, é um sensor de altitude, e ele não tem nada ligado nele, essas mangueiras que o pessoal fica ligando, fazendo loucura, e é errado, então aqui a gente, aquela mangueirinha ficou ali, mas tudo bem, não é dele não, mas isso aqui não é para ter, tá, esse sensor aí, ele serve só para ler a altitude, então ele tem que ficar aberto, porque ele vai ler a pressão atmosférica, só isso que ele serve, eu já vi ligado na turbina, na pressurização, está errado, pressão atmosférica, é a pressão atmosférica, você vai botar a pressão positiva aí, de 2 bar, e quem respira 2 bar? Ninguém, olha aí, o filtro de AI também já era bom trocar, é bom trocar, olha só o que acontece, muitas vezes o cabo ruim, ou a vela ruim, faz isso aqui, consegue, não sei se dá para visualizar no vídeo, a bobina está rachada, essa bobina rachada aqui, na hora que vem pressão de turbo, é uma falhação, instalação, pipocação, não resolve, é original ainda, é original ainda, mas tem que trocar, nem que seja por uma Delphi, uma Amarelli, que é mais em conta, mas tem que trocar, essa bobina aqui não serve, diante daqui da bobina rachada, eu já vou olhar as velas que eu tenho aqui, por que eu vou olhar as velas? Porque eu vou andar no carro, e vai ficar me dando canseira, então, eu já, olha logo as velas, parece que são novas, eu vou tirar, olhar o grau, e a abertura, também não está fazendo a brata, igual do outro carro lá, bem, soltei as mangueiras, da curva da pressurização, da point take, na verdade, eu vou colocá-la na chama, e a do, que vem para o, o vácuo que dá, vai no canseira na verdade, essa vela aqui, BKUR6ET10, não é desse carro, está errada essa vela, ela está bem carbonizada, pode ser macho, pode ser, um bico, pode ser uma penca de coisa, mas, a vela está errada, conferir o ponto aqui, olha, as duas bolinhas, na face do cabeçote, e como aqui, por cima, talvez você consiga ver, lá embaixo, essas motinhas pequenas, com barulho, é chato, meu Deus do céu, sal, Senhor Deus, os caras acham bonitos, lá embaixo, não sei se está dando para ver, na câmera, tem um dente, na polia do vidro, que é, que ele é, cortadinho, e aí, tem que estar batendo, lá na marca, aqui na frente, está batendo, lá no, lá no, lá no, lá no, atrás também, ela marca a referência, vê se dá para ver, lá, marca zero, está vendo, a carcaça do câmbio, aí atrás, então, no ponto está, ele falou que está vazando água, eu percebi, tanto aqui, nesse, nesse, coisa aqui, como na carcaça, lá atrás, da bomba d'água, da, válvula termostática, cavaleche, mas ele é o mecânico do carro, na verdade, né, vocês viram o estado também, dessa correia aqui, não está legal, eu vou conectar as mangueiras, e, completar a água, zerar no scanner, e dar uma, uma volta aqui na quadra, só para que ele não aqueça, só para ver se tem a impressão de turbo, mas essas correções, aí tem que ser feita por ele, porque, não foi mandado eu fazer, correção do carro, é só achar o problema, eu vou só achar o problema,